O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos em Manaus recebeu hoje a visita da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Manaus é uma das cinco cidades a receber o torneio olímpico de futebol no próximo ano. E mais uma vez, o palco do evento é a Arena da Amazônia. Agora na Olimpíada nós vamos ter oito países que vão morar em Manaus, vão conviver em Manaus. Essas torcidas vão estar constantemente cruzando com eles. Na manhã de hoje, a Comissão de Turismo da Câmara Federal visitou o aeroporto Eduardo Gomes e a Arena da Amazônia. Manaus nos surpreendeu positivamente. Nós estamos muito surpresos. O estádio está muito bem estruturado, está totalmente equipado, como se os jogos tivessem acabado de ocorrer, os jogos da Copa do Mundo. O aeroporto funcionando muito bem, então Manaus está pronta para receber de fato os jogos da Olimpíada. A Amazonas Tour estima que o torneio olímpico de futebol em 2016 vai aumentar o fluxo de visitantes na capital e movimentar a economia local. As Olimpíadas são jogos de família, então as pessoas viajam muito com as famílias para desfrutar, para conviver desse momento olímpico. A comissão aprovou a estrutura das instalações da cidade para receber os jogos. O relatório oficial deve ser divulgado em setembro. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, está em Manaus para as comemorações de 27 anos do partido e também participou do lançamento de obras na capital. Aécio desembarcou em Manaus às duas e meia da tarde. Ele foi recebido no aeroporto Eduardinho por correligionários e pelo companheiro de sigla, o prefeito de Manaus, Arthur Neto. A visita faz parte de uma série de compromissos em comemoração aos 27 anos do PSDB. Presidente nacional do partido, o senador de oposição não poupou críticas ao governo federal naquilo que, segundo ele, é uma tentativa de boicote à administração de Arthur. Nós estaremos sempre denunciando a ausência de atenção do governo federal, que a meu ver se encerrou no momento da eleição. Um dos compromissos do Tucano na capital amazonense foi o lançamento da obra de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, com recursos da própria prefeitura. É uma coisa simbólica para nós, é a principal avenida da Manaus antiga e significa mais um passo na direção do seu regimento do centro de Manaus. No passo municipal, Aécio Neves acompanhou a apresentação do projeto, orçado em mais de 9 milhões de reais. Além da avenida, as obras ainda contemplam a ampliação do passo municipal com a construção de um anexo. Tudo deve ficar pronto em agosto do ano que vem. Depois dos compromissos aqui no passo municipal, Aécio segue ainda para um shopping na zona centro-sul com o prefeito de Manaus. Depois embarca para o festival folclórico de Parintins, às 7 da noite, no aeroporto de Manaus. Há dois dias o Rio Negro não sobe, o que pode significar o início da vazante. É nesse cenário que a Valdenice acorda todos os dias. Se acordar e está desse jeito aqui, olha, nessa alagada aqui, está se abaixando. E é entre as casas, no meio da sujeira, que o perigo se esconde. A nossa maior dificuldade aqui, principalmente pela essa época aqui, é esses lixos, os bichos, ratos, essas coisas. Isso é uma coisa que ataca a gente aqui diretamente, bem dizer, né? Com tudo alagado e lixo por todos os lados, o risco de contaminação é grande. Seu Fernando tem 86 anos e já ficou doente. Aqui num lugar desse, né? A gente está aqui, não posso passar bem desse jeito. É isso que está me prejudicando mais, é isso. Não posso andar, não tenho condições nem de andar. As dificuldades em época de cheia são inúmeras. A marca da defesa civil está em todas as casas. E essas famílias esperam com ansiedade por uma boa notícia. Depois de um período difícil de prejuízos com a cheia, o nível dos rios já está se estabilizando. A expectativa daqui pra frente é que a vazante comece e os problemas com alagamento sejam amenizados. Na última sexta-feira, houve o repiquete, fenômeno que fez o Rio Negro descer um centímetro e depois voltar a subir cinco centímetros. A tendência agora é de estabilidade, tanto no Negro quanto no Solimões, indicando um final de cheia. É provável que essa estabilidade permaneça ainda durante essa semana e talvez na semana que vem, se continuar as mesmas condições, o rio já dê sinais de início de vazante. Mas deve ser um início de descida muito lento e a situação de emergência na região deve permanecer até o final do mês de julho. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Silves, Tapauá e Nova Olinda do Norte, o tempo também vai ser parcialmente nublado a nublado, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Depois do intervalo, o polícia prende líder de facção criminosa e em Parintins começa a disputa entre garantido e caprichoso. Nós voltamos já.